Música Ganhar de uma hora para outra um prêmio ou ficar milionário não é fácil para ninguém E muito menos para alguns ex-participantes do Big Brother Brasil que ficaram famosos Alguns souberam investir e até mesmo se mantiveram na fama Mas outros perderam tudo e estão pobres Então por este motivo nós vamos revelar no vídeo de hoje os 5 famosos do Big Brother Brasil Que perderam tudo Primeiro da lista é Rodrigo Cowboy Campeão da segunda edição do Big Brother Brasil em 2002 Rodrigo Leonel que ficou conhecido como Cowboy em todo o Brasil Logo que recebeu o prêmio que na época foi de 500 mil reais O ex-BBB tirou tudo do banco e resolveu investir em mil cabeças de gado O que acabou levando grande parte do prêmio Como se não bastasse ele alugou uma fazenda enorme Que terminou por acabar com todo o dinheiro que ganhou no programa Atualmente ele vive com uma família em uma casa alugada Sobrevive com a ajuda de amigos e vende latinhas para complementar a renda Segundo da lista é Domino Ele participou da edição de número 3 do reality show e ganhou a quantia de 500 mil reais Chegou a viver um período de luxo e glamour Quando teve um breve relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato Mas não durou muito O ex-BBB começou perdendo dinheiro com alguns investimentos errados que fez em sua cidade Onde instalou um posto de gasolina que logo foi à falência Depois investiu parte do dinheiro para tentar a carreira política O que também não deu certo Atualmente ele dá palestras e vende cosméticos para complementar a renda A terceira da lista é Sidama Ela participou da edição de número 4 do Big Brother Brasil E na época ganhou 500 mil reais como prêmio do programa A ex-BBB terminou perdendo tudo após levar um golpe de uma pessoa Que pediu para ela ser fiadora de uma casa E gastou quase tudo pagando advogados Sidama ainda se envolveu numa disputa judicial com o ex-namorado Que queria levar metade do prêmio E para pagar os advogados precisou vender a casa que comprou com o prêmio do programa Atualmente ela vive humildemente com a família sustentada pelo marido motoboy E vende bolos de pote para complementar a renda Quarta da lista é Emily Araújo A ex-BBB não está falida Mas perdeu boa parte do prêmio que ganhou ao participar da edição de número 17 do Big Brother Brasil Assim que saiu do programa a ex-BBB tentou ostentar uma vida de luxo Que levou boa parte do seu prêmio Emily Araújo alugou um apartamento milionário para viver com a família Com um aluguel mensal de 7 mil reais Após gastos exagerados com viagens e de pagar boa parte das dívidas da família A ex-BBB precisou deixar o apartamento e voltar para sua antiga casa Pois não estava mais dando conta de pagar o aluguel Quinto da lista é Maximiliano Porto O ex-BBB já revelou que não sente vergonha de revelar que já gastou todo o dinheiro que ganhou no reality show Max participou da edição de número 9 do programa e ganhou um prêmio de 1 milhão de reais Ele revela que gastou todo o dinheiro com viagens e pagando dívidas Atualmente ele revela ter dívidas milionárias mas que realizou todos os seus sonhos Hoje ele segue atuando como artista plástico É pessoal, esses foram alguns dos ex-participantes do reality show da Globo Big Brother Brasil Que perderam tudo ou quase isso Se você gostou desse vídeo, compartilha Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos Até a próxima E ativar o sininho para receber novos vídeos